Sem querer te perdi, tentando te encontrar Por te amar demais sofri, amor Me senti traído e traído Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte, um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim Afluente e sem fim Rio que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor que o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a vez do mar Qual de nós foi buscar o que já viu partir Quis gritar, mas segurou A voz Quis chorar, mas conseguiu Sorrir A paixão veio assim Afluente e sem fim Rio que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas É Que o encontro das águas É 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 Entender o amor